Estamos recebendo, nesta manhã, o presidente do PV em Mato Grosso do Sul, Marcelo Bruma, e também o ex-deputado federal, Eduardo Jorge, que teve sua candidatura anunciada em fevereiro deste ano. Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, especializado em Medicina Preventiva e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. No final da década de 60, deu início a sua vida política como militante no movimento estudantil da Paraíba. Já exerceu o cargo de deputado estadual e federal pelo PT em várias legislaturas, legislatura entre os anos de 1983 e 2003. Ainda exerceu os cargos de secretário municipal de saúde de São Paulo e também secretário do Verde e do Meio Ambiente no governo de José Serra e Gilberto Cassado. E é ele que nós estamos recebendo, nesta manhã, o pré-candidato do Partido Verde à presidência da República, Eduardo Jorge. Pré-candidato, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falarmos um pouco aí da situação desse nosso país e quais são as propostas do Partido Verde para um novo Brasil. Bom dia. Bom dia, é uma satisfação voltar aqui a Campo Grande, uma cidade da geração de planejamento como Belo Horizonte, Goiânia, muito bonita, bem arborizada. Passei ali na Avenida Afonso Pena, as figueiras estão resistindo belamente. É verdade. Então, é uma cidade muito bonita, plana, então é uma satisfação voltar aqui junto com o Marcelo Bruna. Nós estamos hoje cumprindo uma agenda que o Diretório Nacional do TV, a partir de fevereiro e março, quando decidiu que haveria uma candidatura verde no primeiro turno, decidiu que nós íamos preparar um conjunto de documentos falando das diretrizes, não só para 2014, mas nos próximos anos, que o PV pensa sempre de forma estratégica e a longo prazo. Essas diretrizes foram preparadas já em março. Estão desde março no site do PV Nacional, quem domina a questão da informática, é só ir lá no site do PV Nacional, estão lá, essas diretrizes que nós elaboramos. São dez diretrizes, falam sobre todas as políticas públicas, numa visão de desenvolvimento sustentável. Na minha idade, 64 anos, às vezes eu tenho que pedir ajuda ao meu filho, mas entra lá no site do PV Nacional que você vai ver, tem lá o caminho, diretrizes programáticas, tem 30 e tantas páginas falando de todas as ideias que o PV acha importantes para os próximos anos aqui no Brasil. Então, nós traçamos, nessa fase que não é fase ainda de campanha, a lei não permite que se faça campanha, só a partir de junho, o que o PV vem fazendo, acho que é uma coisa muito interessante, é visitar capital por capital, aqui já é a 16ª, 17ª, estamos vindo de Goiânia, daqui vamos para Teresina, cruzar o Brasil, depois descer para Vitória até domingo, para que até o dia 14 de junho, quando em Brasília nós vamos votar um programa e uma decisão tática para esse ano, nós teremos percorrido todas as capitais, conversando com os filiados, simpatizantes, os cidadãos interessados na política verde, sobre essas diretrizes que nós estamos divulgando para o Brasil. Então, é por isso que nós estamos aqui novamente em Campo Grande, junto com o Marcelo Bluna, que é o nosso presidente estadual do Partido Verde, aqui na região de Mato Grosso do Sul, para conversar sobre essas diretrizes que o PV está divulgando para o Brasil. Guardo, o PV esteve muito próximo da presidência da República na eleição passada, quando terminou levando a eleição para o segundo turno com a candidatura da Marina Silva. Por que o PV não ficou com a Marina Silva? Bom dia, esteja. Essa é uma questão que sempre me perguntam. Eu, como a Marina, nós fomos fundadores do Partido Trabalhadores, lá em 79, 80. Eu já vinha já antes do movimento de resistência à ditadura militar, desde 17, 18 anos, 67, 68. Depois eu me mudei para São Paulo, fiz concurso na Secretaria de Saúde, morava lá na periferia. Minha mulher também é médica. Muito ligados ao movimento de saúde na periferia dos trabalhadores, dona de casa, que moravam na periferia pobre de São Paulo. Nós fomos fundadores do Partido Verde, do Partido Trabalhadores, em 1980. A mesma coisa que a Marina, lá no Acre. A Marina era muito ligada ao José Genuíno e ao Tarso Genro, de um dos grupos fundadores do PT. Quando eu saí do PT, antes dela, saí já em 2003. Saí em 2003, porque participando da direção do PT durante 20 anos, fui deputado cinco mandatos, quatro federais, constituinte. Eu cheguei numa posição, já no final desse meu período no PT, em divergência muito grande com a cúpula do Partido Trabalhadores. Porque eu achei que a cúpula do Partido Trabalhadores tem uma tendência a priorizar o partido e não a nação. Então, é uma divergência política. Eu resolvi sair, sair sem fazer barulho e fui embora para o PV. Porque eu vejo que o PV é, hoje, no século XXI, aquele partido que tem a visão mais estratégica e mais abrangente. Coisa que mesmo os partidos socialistas e os partidos capitalistas ainda não têm. Que é a incorporação do respeito dos limites da natureza. A Marina também tem essa visão dentro do PT. No governo do Lula, tentou colocar essas ideias em prática. Foi uma incompatibilidade muito grande com o presidente Lula e a visão do PT, que não tem essa visão de respeito ao limites da natureza, a partir do antigo ainda, do século XX. E ela saiu também, para depois. Para depois, só para atrapalhar um pouco a sua linha de raciocínio, é que na ponta da linha está o governador André Putinelli, que gostaria de abraçá-lo ao vivo. Alô, governador André Putinelli, bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no Tribunal da Liga. Bom dia, bom dia Marquinhos, bom dia José Cruz, e bom dia ao meu amigo Eduardo Jorge. Fomos deputados federais juntos e quero, ao escutar o programa, eu ouvi o Eduardo Jorge, perguntei ao Raul se ele estava em linha a ouvir, e me fiz impertinente para dar um abraço ao meu amigo Eduardo Jorge e um testemunho de um parlamentar altamente qualificado e de um homem correto. Quero abraçá-lo Eduardo Jorge e desejar extremo sucesso a você na sua caminhada. E dizer que o seu amigo André Putinelli aqui está no PMDB, mas daquele antigo MDB do início. Porque o nosso PMDB também tem gente meio heterodoxa dentro dele. Eduardo, tem o nosso abraço, o testemunho da alta qualificação técnica que você como parlamentar exerceu e do homem correto que você é. E lhe desejo sucesso na sua caminhada. Governador, André, eu ia falar em você, ia mandar também um abraço para você, porque o André Putinelli foi, durante esse período pós-constituinte, ele é médico também, como eu, e um grupo de médicos de vários partidos, na minha época do PT, mas o André do MDB, que o MDB antigo gosta de chamar de MDB, e outros também do PSDB, de vários partidos, vários deputados médicos, tiveram uma responsabilidade muito grande no período pós-ditadura e pós-constituinte, de começar essa reforma, que é uma reforma social muito importante no Brasil, que é a implantação do sistema único de saúde. É claro que o André sabe, e eu fui também secretário de saúde em São Paulo duas vezes, ele como governador aqui e médico, sabe como é difícil, porque é uma política pública muito difícil, a gente saiu de muito baixo lá no período da ditadura, mas o sistema único de saúde, que quer dizer o direito à assistência à saúde da pessoa, seja ele uma pessoa rica, de classe média e pobre, é um objetivo ainda não cumprido, mas muita coisa nós fizemos, os vários governos pelo Brasil afora, muita coisa fez, mas muita coisa falta fazer ainda, por isso que o povo ainda reclama, né? Mas a verdade é que você, André e outros deputados médicos, tiveram uma responsabilidade muito grande em avançar nesse direito à saúde do Brasil. O Brasil melhorou na saúde, o povo reclama da saúde com razão, porque precisa muito mais, mas também tem que fazer justiça ao Brasil. Eu sei, você sabe muito bem, que quando nós começamos a criar o sistema de saúde, vamos falar, por exemplo, de um estado longe daqui, para ninguém ficar nervoso. O Ceará, por exemplo, tem uma mortalidade infantil de 70 por mil nascidos vivos. 70 crianças morriam antes de completar um ano entre mil nascidos vivos. Hoje o Ceará, um estado do Nordeste, portanto com dificuldades orçamentárias, tem uma mortalidade infantil de 9, 10 por mil nascidos vivos, que é uma mortalidade tipo da Suécia. Na outra ponta, vamos dizer assim, o programa de vacinação do Brasil, o sistema de saúde, é um programa de vacinação modelo no mundo todo. Nós erradicamos o sarampo primeiro do que o Japão, primeiro do que a Holanda. Alguns casos de sarampo que aconteceram no Brasil no ano passado, por exemplo, depois de muitos anos sem nenhum caso de sarampo, vieram importados do Japão e da Europa. Na outra ponta do sistema de saúde, tão criticado, nós, André, fazemos mais transplante do que qualquer outro país, com exceção dos Estados Unidos. Só com a diferença. Nos Estados Unidos, quem faz transplante é quem tem dinheiro. Quem não tem, morre. O pobre morre nos Estados Unidos se precisar de um transplante. Aqui no Brasil, 99% dos transplantes, o segundo país do mundo em transplante, é feito pelo sistema único de saúde. E tem uma fila. Você pode ser rico, classe média ou pobre, a fila é a mesma. Você só passa na frente se o seu caso for de gravidade, é claro. Então, veja, nós fizemos muitas coisas juntos lá no Congresso. Eu lembro do André, ele foi na área da saúde, uma pessoa importante que ajudou esse processo. Portanto, eu quero aqui também registrar o meu apreço por você, André Petinelli. Meu irmão, um grande abraço a você. Vocês viram que o homem tem qualificação, fala com proficiência de tudo sobre saúde. Fizemos muito, mas ainda há muito o que fazer e temos a obrigação de continuar fazendo. Que desejo sucesso. Queria dar uma testemunha ao homem de valor que o Brasil tem como agente público e estarmos juntos sempre na defesa dos interesses dos cidadãos brasileiros. Sucesso, Eduardo Jorge. Muito obrigado e parabéns para o Campo Grande que continua uma cidade muito linda. Bonito. Um abraço. Um abraço a todos da capital. Um abraço, governador. Muito obrigado pela participação. Tivemos aí a participação especial nessa entrevista do governador André Petinelli. Eu estava falando, não cheguei a responder do Sérgio, porque eu comecei uma introdução. Era a questão da Marina. É, eu comecei uma introdução, fui muito longe, mas eu vou chegar ao ponto. Na verdade, a Marina veio também, como eu, do Partido dos Trabalhadores, por divergências em relação a vários assuntos, eu, assuntos políticos e ela, assuntos ambientais. Aliás, acho que todo o pessoal do PV teve origem no PT, não é isso? O PT é uma grande maioria, né? Na verdade, é uma parte, sim. O Gabeira, por exemplo, o Gabeira, que é o nosso principal político e ambientalista do Brasil, o mais preparado de todos os ambientalistas do Brasil na parte política, ele foi fundador do PV há quase 30 anos atrás, quando voltou da Europa, do Exílio. Sem passar pelo PT. Sem passar pelo PT, ele, a Lucélia, o Herbert Daniel, que é um militante também histórico da luta contra a ditadura, foram fundadores há 30 anos do PV, quando eles voltaram da Europa, depois daquele exílio, e nessa época, nessa década de 60 do século passado, o PV estava se formando no mundo todo, né? Na Austrália, no Canadá, na Alemanha, na França, e eles trouxeram essas ideias pra cá. Mas o próprio Gabeira também teve um período no PT, depois saiu do PT e voltou pro PV, e hoje ele está conosco de novo, no Partido Verde e o Gabeira, que é uma pessoa que eu considero o líder ambientalista brasileiro mais preparado do ponto de vista político. Mas bem, a Marina veio, eu saí em 2003 e fui direto pro PV. A Marina veio depois daquela experiência frustrante dela no governo do Lula, e veio e nos procurou. Eu queria trabalhar com o PV. E o PV fez uma espécie de coligação entre o PV e a Marina, né? Porque o pequeno grupo que estava com a Marina, saindo do PT, não queria que ela viesse pro PV, aliás, nem queria que ela fosse candidata. Nós é que insistimos, insistimos, porque era uma oportunidade, uma liderança como ela, mundialmente conhecida, né? E houve uma espécie de coligação entre o PV e a Marina. Como tem hoje o PSB e o Rede, né? É, então foi uma espécie de coligação. Ela se filiou, mas não entrou assim totalmente, porque o próprio grupo dela não queria. Mas foi uma campanha importante. A questão da sustentabilidade teve uma discussão importante em 2010, mas o noivado não deu certo. O noivo e a noiva não queriam casar, né? A gente não pode casar na marra, na polícia, porque o pessoal do grupo dela queria, e ela própria, queria um partido muito à imagem e semelhança dela, para usar uma linguagem bíblica que ela gosta de usar. Então, eu não acho isso, eu não acho isso uma coisa boa. Esses partidos à imagem e semelhança de um líder, nunca dão muita boa coisa, né? Fica uma coisa muito carismática, muito messiânica, mas é um direito deles. Então, eles saíram, tentaram formar o seu partido à imagem e semelhança da Marina, não conseguiram, infelizmente, eu até gostaria, porque no primeiro turno era bom que ela estivesse presente, mas foi uma coisa boa, porque foi uma bela campanha, tivemos quase 20 milhões de votos, o PV e a Marina, infelizmente não deu essa liga, ela saiu para uma tentativa de formar um partido próprio, não conseguiu e agora foi obrigada novamente a achar um outro noivo. Eu desejo que dessa vez o casamento entre eles dê certo. Boa sorte para eu perceber, vamos ver se dá certo, porque a noiva é difícil. Eduardo, apesar de não ter sido abordado na eleição, na campanha passada, um dos pontos polêmicos e mais avançados das diretrizes do PV é a descriminalização da maconha. Não sei se, pelo menos tinha no programa do PV, tinha isso e não sei se foi retirado também. E hoje é um dos assuntos mais polêmicos, não só em nível de Brasil, mas os Estados Unidos já estão, alguns estados liberando a venda, o Uruguai parece que está liberando 100%. Como é que você, como candidato a presidente da República, como é que o PV, como candidato a presidente da República, vai tratar esse tema na eleição de 2014? Eu trato isso como já tratava quando era do PT, porque como eu era responsável do PT pela saúde, previdência, assistência social, durante todos esses anos eu fui representando o PT na Seguridade Social. E muitas vezes nós já discutimos essa questão da dependência de drogas, não só a maconha, na legislação brasileira, na década de 90. Tem uma discussão sobre isso, eu fui participante. E já desde essa época, eu como médico e com uma visão democrática, defendia por dados que aquela tentativa que o Brasil fez, junto com muitos outros países, em 1961, quando nós assinamos uma convenção da ONU lá em Nova Iorque, quase 80, 90 países assinaram, se propondo a eliminar completamente qualquer uso de drogas psicoativas ilegais. Isso, algumas drogas psicoativas, como o álcool, não estavam incluídas nisso, porque a experiência de proibicionismo americano, na época do Ganges, Al Capone, foi altamente traumática. Não deu resultado nenhum, pelo contrário, piorou tudo. Então o álcool ficou fora. Mas as outras drogas psicoativas, nessa convenção de 1961, sob a égide da ONU que nós assinamos, se propôs a erradicar o plantio, a produção, o tráfego e o consumo de drogas, todas essas drogas psicoativas, ligadas, dependentes, derivados do ópio, a maconha e outras. Essa guerra às drogas, que o Nixon agravou na época da Guerra do Vietnã, porque ele queria pegar os veteranos dissidentes que voltavam usando a droga da Guerra do Vietnã e introduziram o uso da maconha fortemente na juventude radical, hippie e negra dos Estados Unidos. O Nixon queria botá-los na cadeia, porque esse pessoal era oposição dele, muitos deles usavam a maconha vinda com os veteranos do Vietnã. Ele agravou ainda mais essa luta. Depois o Bush usou a guerra das drogas como elemento de coesão interna, conservadora lá nos Estados Unidos. Então foram 50 anos em que todos esses países da Convenção de 1961 tentaram, com essa guerra das drogas, que era uma guerra basicamente policial, até militar, nós gastamos mais de trilhões de dólares, dizem alguns economistas. É um fracasso total. É o maior fracasso de política pública mundial da história recente do mundo. Tudo piorou com essa tentativa de erradicação policialesca no mundo todo. As penitenciárias dos países estão cheias, superlotadas de gente, de jovens principalmente, ligados ao tráfico. Os Estados Unidos já estão com quase 3 milhões de presos. O Brasil já é o quarto colocado no mundo com 500 mil presos. Subiu nos últimos anos de 200 mil para 500 mil presos aqui no Brasil, dos quais 170, quase 200 mil são a maioria jovens ligados ao tráfico de drogas. É uma coisa incrível. Hoje, no Brasil, desses 500 mil presos, para você ter uma noção, 170 mil vão dormir no chão. No chão. Então, aumentou a quantidade de gente presa, aumentou o consumo de todas as drogas, aumentou a gravidade das drogas, a morbidade, a letalidade das drogas cada vez mais severas. Aumentou, sobretudo, o poder dos narcotraficantes. Eles hoje são uma verdadeira corporação mundial que dominam regiões. Dominam aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, tem regiões que eles dominam. A corrupção na polícia aumentou, os gastos. Portanto, a política que se tentou de erradicação, baseada na repressão, na polícia, na penitenciária, foi um fracasso. O que significou, então, que as pessoas começaram a rever esse problema de você minimizar os prejuízos que as drogas causam, e elas causam mesmo? Tanto as legais também. O álcool é uma droga mais perigosa do que todas essas que nós conhecemos. Na escala da Organização Mundial de Saúde, da letalidade, da morbidade que as drogas legais e ilegais prejudicam as famílias, as pessoas, o álcool é o primeiro lugar. É a pior de todas. Bom, mas bem, a revisão, então, começou a acontecer na Holanda, em Portugal, na Espanha, agora mais recentemente no Uruguai, e no próprio Estados Unidos. A Califórnia foi o primeiro estado dos Estados Unidos na história americana que proibiu o uso da cannabis, da maconha, porque vinha muitos mexicanos que usavam a maconha para trabalhar na Califórnia. Em 1911, a Califórnia foi o primeiro estado americano que criminalizou o uso da maconha. E é o primeiro estado que começa a rever esse processo. E aí, na sequência da Califórnia, vários outros. Então, o que acontece agora, é que com o fracasso dessa política puramente repressiva, você começa a se deslocar ao raciocínio dos governos para um investimento na educação e na saúde, para tentar diminuir o uso das drogas e o prejuízo que elas causam à saúde das pessoas e o sofrimento das famílias. Então, progressivamente, vários países estão fazendo isso, deslocando o dinheiro que eles imobilizam na polícia, na repressão, na penitenciária, e aplicando na educação e na saúde. E controlando o acesso às drogas, é ele, o Estado, e não mais os bandidos. Porque hoje, quem quiser comprar maconha, compra agora. Mas só que vai comprar na mão do bandido. Sob o controle do bandido. O bandido hoje é que regula o mercado. E com isso, é a fonte principal do poderio da criminalidade no Brasil e em outros países. Grande parte da violência vem desse poder de fogo econômico que os bandidos têm para controlarem o narcotráfico do mundo. Assim, essa política nova é você atacar o narcotráfico, que é a fonte principal da criminalidade e da violência nos países. Atacar na sua base, na base econômica deles. Trazer a regulação do acesso à droga para o Estado. O Estado vai controlar essa ideia, né? O Estado vai controlar o acesso. E o Estado vai fazer uma forte campanha da educação e saúde para diminuir o consumo. O que é que eu vou dizer? Eu, eu, governo como do Uruguai, alguns estados americanos, estou fazendo. Eu digo, primeiro, você não deve usar maconha. porque a maconha, como o álcool, como o tabaco, são prejudiciados à sua saúde. Ponto um. Ponto dois, a minha campanha de educação e saúde. Você, se usar, use muito pouco para não atrapalhar a sua vida, a sua família, do seu trabalho, da sua própria saúde. terceiro, se você começar a sentir e os seus pais, seus amigos, que você está realmente ficando com sinais de dependência do uso da droga, porque a maconha, isso é comprovado pela Organização Mundial de Saúde, provoca dependência de cerca de 10% dos que usam. 90% não tem muita consequência, é como um uso moderado do álcool. Mas 10% de quem usa maconha realmente chega a um estágio de dependência. Então, o terceiro ponto dessa minha campanha de educação e saúde é, se notar que você está ficando dependente realmente, esses 10%, eu, sistema de saúde, quero te ajudar. E quero te ajudar cedo, porque hoje o sistema de saúde, por causa do ambiente de criminalidade que envolve o consumo, eu já encontro o dependente no fundo do poço. Às vezes até usando outras drogas mais perigosas. Então, eu quero encontrá-lo, o dependente, esses 10% que usam a maconha e que realmente ficam dependentes, no começo do processo, para poder ajudá-lo. sem ser um ambiente de criminalidade, de perseguição e que possa ajudar também as famílias. Porque hoje, quem tenta ajudar o dependente, na verdade, é a família, quase sozinha. Então, veja que é uma mudança de enfoque. O PV, eu, Eduardo Jorge, médico de saúde pública, não estimulamos nem defendemos que a pessoa use maconha, como não defendo que use álcool, como não defendo que use tabaco. Seria uma ignorância médica absurda. É um novo enfoque, diferente do enfoque repressivo, baseado na educação, baseado na saúde, para tentar diminuir o máximo possível o prejuízo que essas drogas causam. E a maconha tem que ser tratada como cigarro, como álcool, que é uma droga que causa realmente prejuízo, mas que você tem que ter uma inteligência. É uma questão de massa cinzenta. Não deu certo a política da guerra das drogas. É uma revisão de política pública mundial. Bem, pré-candidato à presidência da República pelo PV, Eduardo Jorge, quero agradecer a participação do programa Tribuna Livre. Passamos já cinco minutos do nosso horário e parabenizar o seu partido oferecendo aí à população mais um nome para avaliação dos eleitores brasileiros nesta próxima eleição. Muito obrigado, parabéns e recebam um abraço de todos aqui da FM Capital e do programa Tribuna Livre e claro, de todos do Sul, Mato Docense. Eu quero também agradecer, quero também, como falei com o André Putinelli, também mandar lembrança para uma amiga minha que eu considero muito, uma moça muito importante no Congresso, que é a Marisa Serrano, não sei onde ela está agora, mas era uma política de alto nível e ela saiu da política então. Hoje é conselheira do Tribunal de Contas. Então, não perdemos um ótimo quadro na política. Quero mandar um abraço para a Marisa Serrano também e dizer que essa é a ideia do PV. O PV, no primeiro turno, acha que é importante que o cidadão, que a cidadã que se identifica com as ideias do PV, do desenvolvimento sustentável, tenha a chance de votar no candidato da cabeça e do coração. No segundo turno, vamos ver como é que vai ficar. Mas no primeiro turno, o PV quer que essa chance seja dada aos brasileiros. Muito obrigado. Obrigado.